Salve, salve né caderninha, galerinha, tô aí hoje mais uma vez, a cadela escapou galera, a maiada, abriu o portão, lá abriu o portão galera, abriu o portão, apareceu ali atrás de mim, agora tem que ir né, já tô mais de um quilômetro longe de casa, e é isso aí galera, tô com o maiado, tava com o maiado, amarelo, pandora, e a maiada, amarelo não tá aqui pra trás, apareceu ali, então galera, tô com os quatro aí, tô levando um trato também pra jogar lá na serva, galera, se o cachorro tiver com o ano aí, eu vou entupir o buraco pra me arrancar amanhã, beleza, porque eu deixei minha serramento lá na roça, e o rumo que eu tô trabalhando agora, tá aqui onde que eu caço, ok, se esquecerem vai dar tudo certo, agora aí galera, pra caçadinha, o cachorro tiver com o ano, correndo aí, vou tá mostrando pra vocês, ok, Deus que Deus vai dar certo aí, um abração do caçador solo, fico com Deus, fico com o vídeo, é isso aí, abraço. Tchau, tchau e obrigado. Olha aí galera, o Peba, não sei se ele saiu daqui galera, mas você sei que a maia tá cheirando aí, a maia tá fuçado pro Peba da noite agora galera, tá bem embaçado, tá aqui, choveu hoje galera, hoje de tarde, não sei se ele entrou ali dentro, se ele saiu, olha lá, o maio dá chove, é ele galera, é ele, é o Peba, quando eu comecei a gravar pra vocês galera, ela tá pegando galera, E aí galera, escapou, olha ali ó, tá aqui galera ó, sai vai, sai, Só água galera, vai ninguém arranca não, escapou galera, mas tá pegando, Só foi falar lá galera, mostrar o buraco pra vocês, mas na tio longe, Escapou, peцуca, Seria uma equação senha galera, Imp під, deu sorte safário, riscapou trials, riscapou Samantha, Scapou sangre, Tá pura água galera ali dentro, só não vou mexer mesmo porque é um pé pega aí nego galera deixa ele com a baçã porque esse dia pra cá tá bem cismadão pega aí nego aí galera o cachorro já tá na batida aí ó olha o que passou aqui ó o bruto galera não dá pra ver mas passou vai lá já saiu na bota dele vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá Pandora vai lá Pandora Pandora passou a mil aí galera cadela aí vai ficar show galera eu nem tô pegando tanto mais passou ali o bruto galera olha olha lá pega aí nego vai lá vai lá chega chora só deu no rastro ali galera só louca os três vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá é um boi é um boi galera aí galera aí galera ó vale pra você que não tá valendo nada saiu e atatou galera o mar da tá correndo sozinho ó mais um galera hoje é dia do sapo hein galera hoje tá bom de sapo hein sai daí sai daí sai daí bora bora tá aí galera ó galera galera vou dar uma limpadinha aqui já mostro pra vocês melhor beleza mas tá aí ó já bora aí galera vou dar uma limpada aqui agora exatamente em nove dezesseis primeiro tatuzinho da noite aí na verdade é o segundo galera primeiro lá não deram conta e é isso aí beleza tá aí galera com a ação buraco ali ó debaixo desse pé de árvore gigante aí ó o 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